Gente, pessoal, vocês tem 5 minutos antes que o fantasma do dislike ataque ele, então vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns gente, vocês deixando o like e se inscrevendo no canal, se param o sininho, agora esse é o fantasma do dislike Então vamos para o vídeo, ai ai, hoje eu vou passear no zoológico, que legal, bibi, ai não, esqueci Já estou preparado, olha o ônibus, vou lá Nossa, que paisagem legal Ah, 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 o que está acontecendo, mais um O que está acontecendo, meu Deus do céu Ah Eu tenho que lá Já sei, vou ter que fazer Eu não acredito Vou ter que ver que eu quero assistir Ah 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 Vamos lá. Tá na hora de morfar! Prontinho! Vou ter que ir lá fazer uma poção mágica, pra eu tentar derrotar eles. Já sei, vou ter que pegar uma poção para cortar eles. Tá na hora de... Sim, salabim! Fique como água! Prontinho! Só faltou uma coisa! Tá na hora agora! Pode ir pra lá! Pode ir pra cá! Uma poção para fazer! Só um bruxinho! Sim, sou feiticeiro! Sim, sou feiticeiro! Sim, sou feiticeiro! Sim, sou feiticeiro! Não! Raio trovão! Viro bruxo! Faço feitiço! Pãe! Faço feitiço! Sim, sou boni! Faço feitiço! Sim, sou boni! Sim, sou boni! Canão! Raio trovão! Faço feitiço! Sim, sou boni! Sou! Bruxo! 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 Bois e bruxo! 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 Grliches! Um! Bom, consegui a poção de dano, a poção que vai explodir daquele fantasma, que é a única coisa que consegue derrotar o fantasma. Olha o fantasma ali, tem mais delas. Ei, vou sair aqui, ué. Não me vendo aqui, não? Ei, ele destruiu o meu, ele destruiu o ônibus. Ai, não, vem, 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 vem aqui, vem aqui, eu vou te quebrar agora, estou quebrando a mão dele. Vem aqui, vem aqui. Ai, que eu estou subindo. Já sei, agora eu acho que estou subindo. Eu acho que vou sair daqui. Vem aqui. Vem aqui. Eu não sei o que é isso, mas não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Eu acho que não é que eu chego o leite. Ai, não sei o que é isso. É lindo que está aqui. Agora? Agora começou! Consegui! Faltava! Meu peixe capaz de soltá-se, né? Agora eu vou te destruir! Eu joguei Min-Bass! Ai, não acredito! Eu perdi uma poção! Isso é muito grave! Eu perdi a minha... Minha vida nova! Agora eu voltei ao normal! Agora eu voltei ao normal! Tem outras coisas para eu voltar assim! Agora eu voltei ao normal! Agora eu voltei! O que? Agora eu voltei ao normal! Agora eu voltei ao normal! Agora eu voltei ao normal! Eu voltei ao normal! Morfão! Morfão! Agora eu vou pegar mais uma colchão Já sei Gente, eu vou abrir O que você perdeu O que foi quebrado O que você já usou Já vai voltar para você Yes Mas não é que me ajuda Eu acho que não estou Tá na hora de dar adeus Pronto Destruí ele Sai, está acontecendo Que está acontecendo O que está acontecendo Eu vou ver O lado O que é que eu vou passar? Desfaitão! Já sei o bolo do dia. Rápido... Ufa! AAAAAH Ai!! Meu céu! Ai, ai, de volta! Não, que é o que você faz? Cidade do Céu, vira um robô do mal, meu deus, tá precisando de megasóide, meu deus, o que eu vou fazer, foi assim, mas a minha, ajuda, transforma as coisas que ele, que é, eletrônica, em robôs do mal, Eu sim, entrei e forgeti do mal, eu vou ter que derrotar, não manta um boê, meu deus, eu não entrei, meu deus, mas não, montei um trapo só, O que eu vou fazer? Agora, ele é mais forte. O que eu vou fazer? Porque se ele me derrubar, é o fim e eu não vou fazer. De novo, porque ele quer o meu Morfador Azul. E eu não vou deixar o que ele me derrubou. O que eu sei agora. Por isso, ele sempre está aparecendo. Já parece um monstro largo. Monstro da árvore. Por que eu tenho mais alguma coisa que eu tenho? Ai, já sei. Vou lá. Mais uma pessoa mágica. E agora eu não vou fazer mais. Vou lá. Vou lá. Vou lá. Vou lá. Vou lá. Vou lá. Ai. Meu Deus do céu. Vou lá. Agora foi em fios. Ai. Tem que fazer mais poções. Já sei. Já sei. Vou lá. Vou lá. Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Vai explodir. Nossa. Ele explodiu. E virou pedacinhos. Mas não é só isso. Meu Deus do céu. Agora não roubou. Precisa de dois para derrotar esse mundo. Toma essa. E a última. Ah. O que é isso? Ele virou isso. Eu vou atacar ele. Não. Não. Psss. Consegui derrotar ele. Então gente. Esse foi o vídeo. Espero que gostaram. Ativaram o sininho. Então tchau para o vídeo. Tchau.